Fala pessoal, Nicolas Trader aqui na área, bora operar na Cotex aqui, a 01 do mercado. Bom, já vi uma oportunidade aqui, estamos operando o SDBRL, CHFJPY, vamos operar pra cima aqui. Lembrando que o timing, 30 segundos, tá pessoal? Bora, lembrando que a Cotex é muito boa por conta da transparência deles, é muito rápido, tá? O PIX, enfim, e não tem delay também, né? Isso aí é muito importante citar. Bom, continuando, a gente tá operando aí pra cima, com certeza vai dar win. Top galera, subiu aí já a nossa banca, vamos alavancar, a meta de hoje é 15 mil reais, fechou? Bom, continuar aqui no CHFJPY, vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Fechou? Analisando o mercado, ó, vocês estão vendo aqui, ó, isso é muito importante. Que tá, vamos mudar o, vamos colocar um pouquinho mais, dar win aqui, 9. Lembrando que o timing tá continuando 30, tá família? Não mudei o timing, o timing tá 30. Bom, analisar aqui o que a gente pode fazer, tá? Bom, acho que agora é o momento de entrar pra baixo, vamos ver o que a gente pode fazer. Bom, entrei, a win, a win, ó, vocês estão vendo que os indicadores, eles estão, os bastões estão indicando que o mercado vai pra baixo, tá? O mercado tá, a tendência é que ele vá pra baixo. Então, esse foi o motivo da entrada. Demos a win aqui porque a chance é muito alta da gente conseguir lucrar aqui. Eu já vou aumentar a nossa próxima entrada pra R$17, aí, win pra gente, top. Continuando aqui, e vocês viram que o timing, ele continuou 30 segundos, tá família? Isso é muito importante citar. Eu não mudei o timing em momento algum, tá? Eu só mudei o mercado, a gente tava operando CHF e agora a gente tá em USD e INR, tá? Eu vi uma oportunidade aqui no SD, BRL. Então, vai ser aqui que a gente vai entrar agora, fechou? Bom, ali tem um ponto de resistência. A gente já viu que tem um ponto de resistência ali. E o mercado, ele tá indicando uma entrada pra cima, que foi onde eu entrei, tá? Pessoal, o timing, eu não mudei, tá? Muitas pessoas ficam mudando o timing, eu continuei o timing, tá? Porque tá dando certo, então o time que tá ganhando não se mexe, fechou? Vamos ver. 9 segundinhos aí. Ó. Vou mudar aqui pra 32 já. Aí, ganhamos. E eu vou dar o win dessa vez, família. Vou dar o win dessa vez. Novamente. Porque a meta aqui, a nossa meta é muito alta. É alavancar essa banca pra 15 mil, tá? Alavancar essa banca pra 15 mil. Bom. Vamos ver. Vamos voltar pra onde a gente iniciou, né? No CHFJPY. Eu já tô vendo que tem uma possível entrada aqui. Vamos analisar aqui. Aqui, ó. Vocês estão vendo. Que a tendência já... Ó, pessoal. A tendência... Já tivemos aqui um, dois, três, sete bastões, tá? Pra cima. Então a tendência é que o mercado suba, tá bom? Essa entrada realmente tá muito fácil. E vai ser win com certeza, tá? E lembrando, né? Vocês que o Alligator e o MACD são os indicadores que estão realmente me ajudando em todas essas entradas, tá? Bom. Levamos mais uma aí. Já alavancamos pra 60 reais. E vai ser aqui onde eu vou mudar o preço, o valor da entrada novamente, tá? 59. Vamos ver o que eu posso fazer agora, tá? Dentro do mesmo mercado aqui, CHFJPY, tá? Lembrando, pessoal, que o MACD e o Alligator são os que eu prefiro operar, tá? São os indicadores que eu prefiro operar. Porque eles me ajudam muito na hora de realizar as entradas, né? Bom, estamos aqui no SD. Vamos ver o que a gente pode fazer agora, tá? Analisando aqui. Ó, vimos aqui um ponto de resistência e ele vai... O mercado, ele tem uma alta probabilidade de queda, tá? Dos compradores. Então, foi onde a gente entrou. A win, novamente, porque a nossa meta é muito ambiciosa. Hoje, a meta é 15 mil reais de banca, tá? Começamos aí do zero, praticamente, alavancando isso aqui. Vambora. Vamos ver. Já vou mudar porque a gente já vai levar, né? Estamos vendo aqui que a gente já vai levar. Então, fazendo as contas, 111 aqui já. Galera, o timing continua o mesmo. Não mudei o timing. 30 segundos, tá? 30 segundos de timing. O pessoal costuma errar muito bem nessa parte. Tão besta que é o timing. Às vezes, você deixa dinheiro na mesa exatamente por isso. Vamos ver aqui no SD, BRL, se tem alguma coisa legal pra gente, tá? Vamos ver. É por isso que eu gosto do Alligator e do MACD, pessoal. É exatamente por esse motivo que eu gosto do MACD e do Alligator, tá? Vamos entrar pra cima. É, vai ter que ser. Vai ter que ser pra cima porque a gente já viu ali, ó. Nas entradas anteriores. Com certeza vai... Essa aqui eu dei uma arriscada um pouco maior, tá, família? As outras foram um pouco mais seguras. As entradas aqui deu uma arriscada um pouco maior. Vamos ver se vamos levar. Vamos ver se vamos levar. É... Levamos, família. Levamos. Levamos. 207 pra conta, tá? Tamo alavancando aos poucos. Fechou? O que a gente pode fazer aqui, família? O que a gente pode fazer? Continuar aqui no SD, BRL? Será que a gente continua aqui? Continuando, a gente pode até fazer uma aula exclusiva sobre Alligator e MACD, tá? Analisar o mercado com esses indicadores, que eu particularmente prefiro. Vamos ver aqui. O CHFJPY tem algo bacana pra gente, tá? Vamos entrar pra baixo aqui, porque isso aqui... Galera, a gente pode... É muito importante que vocês prestem atenção nas minhas entradas, né? Você tem que se perguntar, pô, por que o Nicolas tá fazendo essas entradas, né? Isso é muito importante. A gente pode até fazer uma aula exclusiva sobre os indicadores MACD e Alligator, que, pra mim, fica muito mais simples na hora de tá operando, tá? E, galera, aqui, como eu sou ambicioso, é a win sempre, tá? Então, o timing continua o mesmo. Pode ver, o timing continua o mesmo, eu só vou mudando mesmo os valores da entrada, tá? Vamos dar a win, a win, tá? Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. 390 de banca vai ser 390 de entrada. Vamos no SDI e NR ver o que tem aqui pra gente? Eu tô com receio aqui no CHF de continuar. A gente já tá ganhando muito, vamos ver nesse USD e NR. O que foi o que a gente menos operou até agora, no dia de hoje. Vamos ver. É, o mercado... Ele tá indicando que vá ter uma queda ali de compradores. Vamos ver se a gente vai levar essa de novo. Levando essa já vai ser mais... Mais um win pra conta, família. Mais um win pra conta. Lembrando, de novo, que você tem que se perguntar, pô, por que o Nicolas tá fazendo essa entrada? Não é só você simplesmente copiar e colar o que eu faço aqui, família. Não é só isso. Você tem que se perguntar, porque tem uma metodologia por trás de tudo isso. Aí, ó, levamos mais uma. Estamos chegando a R$1.000, a próximo de R$1.000 de banca. Fechou? Lembrando que a nossa meta é R$15.000. Fechou, família? Tá. Vamos... Vamos... Dar o win de novo, será? Bom. Marcha. Marcha, porque se não for assim, vai realmente... A gente tem que aproveitar o mercado agora. Que a gente tá ganhando, então vamos pra cima. No SD, BRL, que foi o que a gente mais... O SD, BRL e CHF foi o que a gente mais ganhou até o momento. Vamos ver. Essa daqui pra baixo. Como que vai se comportar o bastão, tá? Ó, família, vocês estão vendo que tiveram dois bastões. Tem bastante pavio ali pra trás, por conta dos pontos de... Teve bastante pontos de existência. Só que... É... Podem perceber que tiveram dois pra cima seguidos, tá? Aí teve um ponto de existência e o mercado tende a cair, tá? Aí, galera, o win aí pra gente. Mais um win pra gente, pra conta. Tamo chegando... Em relação a ganhos ali, a gente tá bem promissor pra chegar próximo à nossa meta de R$15.000, tá? Agora é o momento mais de administração de banca. Aonde a gente vai crescendo e tendo nossos wins ali relativos com o tempo, tá? Então, vamos fazer a apostinha ali de... A entradinha de R$650, tá? R$650, aqui no CHF, que é o mercado que a gente mais tá levando até o momento, hoje. Ó, o mercado teve inúmeros bastões aqui pra baixo. E é o que tende a acontecer novamente. E vai ser aqui onde a gente vai entrar, tá? Pra baixo. Entrando ali com R$650, claro. E vocês têm que ter em mente que somente amadores apostam. Quando você tem uma metodologia, você faz entradas com conscientes, né? Entradas conscientes pra que você tenha mais probabilidade de ganhos, tá? Isso é muito importante. E vocês têm que se perguntar a todo momento o que o Nicolas tá fazendo. Porque, mais uma vez, win pra conta. Nossa banca já tá em R$2.500, aproximadamente, tá? E aqui é o momento onde eu não costumo dar muito a win agora. Porque a gente já tá ganhando bastante. Então, vamos ter uma questão de administração de banca. Colocar R$1.000 agora, tá? Analisar o que a gente pode fazer. Dentro do mercado ainda, CHF, JPY, né? Vamos ver o que a gente pode fazer. Bom, não realmente não tava bom. Pra gente dar mais uma entrada, vamos ver no SD agora a NR, tá? Lembrando que... Ah, pra cima. Vai. Teve o ponto de resistência ali, com certeza vai subir, tá? Vai ser onde a gente entrou. Então, vamos dar um... Que agora eu tô tenso. Porque não era tão certo. Essa entrada não foi tão certa, família. Essa entrada não foi tão certa. Tô um pouco tenso. Só um minuto. Bom, mas tudo indica que a gente vai levar, tá? Essa aqui, agora a gente vai levar. Certeza, essa aqui a gente já levou, tá? Já levou. E, galera, vocês... Pera... Foi. Mais... R$1.870,00 pra conta. Boa demais, família. Boa demais. É por isso que eu digo. Oligator e MACD são os melhores indicadores. Inclusive, são os que eu utilizo nas minhas operações aqui, tá? Bom... Vamos pro SD e BRL? Galera, lembrando que a Cotex, tá? É a melhor plataforma pra vocês estarem operando com segurança, tá? Porque eles são muito transparentes e não tem aquela questão de delay, de delay do mercado, demora de fazer Pix, enfim, tá? É muito importante dizer isso, tá? Essa aqui... A gente... Essa aqui, família, a gente vai levar gostoso, tá? Essa aqui a gente vai levar gostoso. Fizemos uma quadrupla aqui, tá? É... Vamos ver. Que essa aqui, galera, é realmente pra... Essa aqui é realmente pra alavancar a banca, de uma vez por todas. E a gente realmente conseguir chegar próximo dos nossos R$15.000,00. Aí, levamos. Levamos. É isso, família. É isso. R$7.716,00, tá? É o que eu digo, você tem que ter o momento de arriscar e o momento de administração de banca, tá? Não dá pra você ficar administrando a banca na moralzinha durante muito tempo, porque senão você não aproveita as brechas do mercado, tá? Você precisa entrar com tudo de vez em quando e precisa arriscar. Porque quem arrisca é quem realmente ganha. Tá? Então, agora é o momento onde a gente já conseguiu aumentar bastante a nossa banca de aumentar o timing também, tá? A gente já conseguiu chegar num valor legal ali de alavancagem, R$7.000,00. Começamos quase do zero. Aí, o momento onde eu aumento o timing, porém não aumento o valor da entrada, tá? R$1.000,00 de entrada. Continuamos igual, tá? Vamos entrar pra baixo, porque eu vi uma oportunidade aqui no CHF. JPY, tá? Essa entrada aqui é certa que a gente vai ganhar, por conta do mercado estar realmente em baixa de compradores. Então, essa aqui é fato que a gente vai levar, tá? Essa aqui é fato. Não tô nem um pouco tenso, essa aqui é fato que a gente vai levar, tá? Mais uma vez, mostrando a eficácia do MACD e também do Oligator, tá? Essa aqui é um pouco mais demorada, um minuto, né? Então, continuando, família, a gente pode até fazer um vídeo exclusivo falando sobre MACD e Oligator e também das metodologias que eu utilizo pra fazer entradas dentro dos mercados. Qual mercado operar, em qual momento entrar, qual valor utilizar, qual timing colocar em qual momento, enfim, tá? E, mais uma vez, mostrando que a Cotex não tem aquela patifaria das outras plataformas, né? Daquela questão de delay, demora do pagamento, enfim, vocês estão vendo aqui a nossa operação rodando lisa. E a gente vai levar, mais uma vez, lucro de 3 mil, mais mil, mais 3 mil. Levamos pra 12k de banca. 12k de banca, família. É isso que eu falo. É isso que eu falo, família. Tem o momento de arriscar e tem o momento de administrar banca. Se eu conseguir, você também pode, tá? Você também pode. Vamos ver aqui o que a gente pode ver. Aqui no Parabolic SAR. Será? Vamos colocar um... Deixa eu ver. O que a gente pode fazer agora, nesse momento? Top, top, top. Bom, dentro desse mercado do CHFJPY, talvez a gente possa entrar. Vamos ver? É, vai ser aqui mesmo. Entramos pra baixo. E, família, agora... É agora ou nunca, tá? É agora ou nunca. Agora a gente vai levar gostoso. Agora, galera, como eu já tô com uma banca alta, eu entrei com metade. Tava com 12 mil, entrei com metade, né? Caso a gente ganhe, tá ótimo. Caso a gente tome loss, também ainda tô com 6 mil. É por esse motivo que eu dei uma administrada agora. Mas se a gente ganhar, a gente vai ganhar muito e a gente vai conseguir bater a meta, tá? A gente vai conseguir bater a meta. É por isso que eu falo. Tem momento de arriscar e tem momento de administrar banca. Esse é o momento. Meio a meio. Você nem arrisca muito e nem administra muito, tá? Você entra ali. Porque a meta que eu coloquei é essa. Bateu a meta, eu saio, tá? A meta é 15k. Bateu a meta, eu saio. Não vou ser muito ganancioso. Bateu a meta, eu saio, tá? Isso é muito importante pra gente não tomar loss. Bateu a meta, você sai, tá? Como o mercado tá pra baixa, é isso. A gente levou e não teve outra, tá, família? Então é isso. Se você gostou do vídeo, família, deixa o like, compartilha, comenta. E se você, principalmente, se você quiser aulas mais detalhadas, falando mais sobre a metodologia que eu utilizo, enfim, é só comentar aqui no vídeo, fechou? Aqui embaixo. Tamo junto, até a próxima.